Os médicos concordam com isso. Olha aqui, olha pra cá, meu filho. Talvez eu deva perguntar pra minha terapeuta. Pra ver o que ela acha. Pergunta pra mim. Nossa, uma conchoada aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui na boca. Aqui na boca. Oi. Olá, o senhor conversa, tá? Olha, meu filho, vem. Esse cachorro é muito gaiado. Quer te pegar, né, meu filho? Deve ser pirose. Olha que chato você tem. Você é sobrinha dele. Ah, é mesmo? Que que é isso, brabão? Eu posso usar, né? Você conta um pouco, mas...